Olha, você deve ter visto esse título aí, deve estar refletindo se isso é verdade ou não. No caso, hoje a gente tem muitas ideias novas e novas possibilidades que vão acontecer, mas enfim. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles respondendo os comentários, interagindo diretamente aí com você, justamente porque os comentários de vocês ajudam a gente nas teorias, a pensar em coisas que a gente não tinha pensado antes. No caso, hoje eu selecionei alguns bem interessantes que vão tirar a dúvida de muita gente e alguns meio revoltadinhos também que estão. Eu vou esclarecer algumas coisas aqui, entendeu? Antes de começar, eu quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder chegar a 100 mil inscritos. Se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição. É impressão minha ou a Alexandria cagou para o que aconteceu com o Brandon e o Negan? Olha, isso realmente é um ponto interessante que eu não tinha pensado. Realmente os dois saíram de lá. No quesito do Negan, a respeito dele, o pessoal ficou preocupado, teve um período de procura dele, principalmente a Carol, o Daryl, o pessoal tava atrás dele tentando achar pistas, mas meio que depois desses problemas da caverna e essas questões da Carol focando muito em querer pegar a Alpha, a galera nesse momento meio que esqueceu, aparentemente. Tipo, um prisioneiro que tava lá há vários anos. Isso pode ser considerado um furozinho de roteiro de leve, mas que é porque não dá pra ele ficar focando nisso também, né? O roteiro precisa focar na guerra e tem que desfocar disso, mas pode ser que tenha um motivo por trás. Às vezes alguém ali no meio tenha soltado ele mesmo e realmente sabe que tá tudo sob controle, mas no quesito do Brandon eu não vi ninguém sentindo falta dele, realmente. Ele saiu lá, foi atrás do Negan, ninguém de Alexandria comentou nada, só se foi algo em off que não quiseram mostrar e também não seria relevante. Morning Star é uma arma medieval com cabeça de ferro com espinhos, como a prótese do Aaron. É, muita gente comentou isso no meu vídeo aí que eu tentei descobrir o que era esse título do episódio 11 aí tão misterioso e na verdade é isso mesmo. Justamente esse episódio se refere ao ataque que vai ter lá em Rio Top, a luta lá, um grande embate da guerra, e que um dos símbolos disso aí é aquela cena do Daryl batendo com aquele trem lá de metal e tal e de acordo com o que a galera tem falado mesmo, se chama Morning Star. Então o título do episódio, se refere a isso, tá explicado agora. Muito provável que aquilo lá vai ser o símbolo de início da batalha, da guerra mesmo. Agora vamos pro comentário de um ser humano revoltado. Pimenta no rabo dos outros é refresco. Se eu tivesse perdido meu filho, com certeza faria pior ou parecido. Ela está traumatizada, falta empatia nas pessoas. Essa pessoa está falando sobre a Carol, isso mesmo. Muita gente que viu a análise, viu que eu critiquei ela, fiz até uma brincadeira, comparando ela com um idoso e tudo mais, que tá perdendo a memória, tem que internar ela no asilo. E muita gente ficou ofendida com eu criticando a Carol. A galera leva a questão da série no pessoal, às vezes até me xinga. E eu queria falar que não precisa disso, quem faz isso até exclua o comentário, faz parte. Mas no quesito da série, focando na Carol, ela pode ter a IVA, ela pode querer matar a Alpha, querer uma vingança. Ela tem motivo realmente, perder o filho, pode matar. Mas ela não precisa tornar isso tão egoísta dentro dela, a ponto de tomar decisões que vai prejudicar outras pessoas em volta. Porque foi isso que aconteceu no episódio 9, entendeu? E o novo trailer de The Walking Dead World Beyond. Realmente, saiu um novo trailer da nova série aí, de duas temporadas de The Walking Dead, que vai começar assim que acabar a décima da série principal. Eu sempre tenho analisado algumas coisas disso aí, mas como essa semana a gente tá corrido, voltou à série principal, a gente tem que focar um pouquinho nela. Eu não analisei ainda, até porque não tem tanta coisa, tanta novidade muito louca nesse trailer. Eu assisti. Mas se vocês ainda assim quiserem uma análise, quiserem que eu traga um vídeo sobre isso aí, você coloca aí nos comentários que eu pego e trago. Será que a Alpha terá participação na guerra? Não terá perdido a cabeça literalmente pelo Negan? Judith confrontando o Beta, a garota representa mesmo, hein? É, sobre a segunda parte do seu comentário, realmente a Judith confrontando o Beta vai ser bem legal, ela é forte, ela não tem medo. E sobre o principal de tudo que você falou aí, eu acho que não. A Alpha não vai perder a cabeça por causa do Negan, a ponto de desfocar do propósito principal, não. Então é uma pena aqui no momento da edição, porque eu percebi que eu respondi um pouco errado, e entendi errado o comentário. No caso, o cara aí tá querendo saber se na verdade a Alpha vai ter morrido antes deles atacarem Hilltop. E agora respondendo de verdade, muito provável que não. A Alpha deve acabar morrendo depois um pouco disso, ou até mesmo poucos momentos após isso aí. Mas realmente ela vai participar da guerra sim, inclusive o Negan vai estar lá também pra poder estar conquistando mais a confiança. João Victor, a Alpha não mata a Gama. A Gama vai tirar a própria vida antes que a Alpha a mate. Esse gostinho a Alpha não vai ter. Olha, eu terminei os vazamentos de ontem, falando dos spoilers e tudo mais, dizendo de uma possibilidade. Calma que isso não é spoiler, fica tranquilo. Falando de uma possibilidade de que a Gama pode morrer no final do episódio, que a Alpha pode capturar, sei lá o quê. Realmente seria bem cruel a Alpha matando a Gama, igual ela faz aí com outros sussurradores. Mas também faz muito sentido isso que você comentou, ela fazer algo de não dar o gosto pra Alpha matar. Só que eu queria falar também que de acordo com o que eu tenho visto e lido aí, é muito provável que a Gama não deve morrer. Eu acredito, a galera tem falado aí que ela vai conseguir fugir aí de alguma forma. Só pra adiantar e dar um gostinho aí pra vocês. Quero ver a pancadaria de Negan contra o Beta. Realmente a galera meio que esqueceu um pouco disso, eu devo concordar. Porque a gente tinha meio que focado um pouco nisso, a gente tinha visto aquela questão do Beta lá, sem a parte do rosto, já falei isso um monte de vezes, o rosto machucado. E muita gente considerou a luta deles, mas a gente tá vendo que teve luta dele com o Daryl, vai ter luta dele com a Rosita, muito provavelmente, vai ter outras lutas aí. E a gente não viu nada de luta dele com o Negan, que é algo bem consagrado e importante dos quadrinhos, sabe? É uma cena icônica. E eu acho que a série não pode deixar ficar devendo isso não, tem que acontecer isso sim, porque seria bem legal ver os dois lutando, o Negan é um pouco menor e tal, mas ele é muito esperto. Fora que seria espetacular eles lutando, a gente tem visto que eles têm focado muito nisso de uma luta de um com o outro, tipo Street Fighter, sei lá, sempre colocam um vilãozão pra lutar contra a pessoa do bem agora. Adoraria ver o Daryl matando a Carol, ela fica psicótica, ameaça a todos, e ele não vê saída se não matar ela. Olha, você tá um pouco exaltado e tal, isso não deve acontecer, muito improvável, uma loucura, até porque os fãs iam ter muita raiva da série, ia cair a audiência, mas eu queria falar que o relacionamento dos dois está ficando abalado, amizade, vamos dizer assim. Foi comprovado, acho que o Norman Reed, o ator do Daryl, falou em entrevista que a partir desse momento o relacionamento dos dois não vai ser mais o mesmo, eles não vão ter a mesma relação de proximidade, de amizade, porque o Daryl tá começando a estranhar a Carol, perder a confiança nela, então corre muito risco deles perderem, cortarem totalmente os laços, realmente isso. Magna e Connie morreram? É, eu quero esclarecer isso pra vocês, porque a gente viu que o episódio 9 terminou assim, não sabemos o destino delas, e a gente não viu nada nem de vazamento sobre isso no episódio 10, é muito provável que não seja falado isso também nesse episódio, ou seja, pode ser que a gente descubra o destino delas só no episódio 11, é o que eu acredito, mesmo não tendo nada vazado. Ou seja, pra responder sua pergunta diretamente, até segunda ordem, elas não morreram, elas devem estar vivas lá dentro ainda, é o que eu acredito, e de alguma forma vai mostrar elas, porque não faria sentido pra roteiro e tudo mais, eles derrubarem duas personagens, afundarem duas assim na caverna lá, e sumiu, tipo, ninguém acha elas mais soterradas, é muito estranho. Carol tinha claustrofobia na primeira temporada, na base do doutor que explodiu. Você está falando do CDC, realmente, eu sei. Esse foi um dos grandes comentários, que se repetiram diretamente, lá na minha análise do episódio 9, porque eu falei, fiz um comentáriozinho, que eu não lembrava, da Carol ter claustrofobia, mas realmente, eu não lembrava, porque eu assisti a primeira temporada, tem uns bons anos, vamos dizer assim, eu não assisti de novo. Então eu fico até impressionado, com a galera aí, lembrar disso, entendeu? Você está assistindo a décima temporada, você lembra de um fato isolado, uma fala dela, lá na primeira temporada. Vocês estão de parabéns, vocês são muito fã, porque eu sou fã também, mas eu não lembro disso nem um pouco, acho que é porque eu foco muito, em analisar uma temporada e tal, então peço perdão pela falha, pelo vacilo, e é bom que vocês vão me corrigindo aí, a gente vai melhorando aqui. Explica as letras A e B, que a mulher se referiu ao Rick como um B. Não vi nenhum brasileiro falando sobre isso. Olha, você não viu nenhum brasileiro falando sobre isso, justamente porque não tem nenhuma explicação. A galera falou mais disso, na época que o Rick saiu, a galera ficou comentando, o que é A, o que é B, várias teorias, muitas teorias e nada comprovado, nem a produção não deu pista sobre isso, e isso, muito provavelmente, respondendo, vai ser explicado pra gente só nos filmes. Os filmes que vão explicar, os filmes que vão focar mesmo no CRM, no Rick, ou até mesmo eu arrisco dizer que a série nova, o World Beyond, pode explicar um pouco disso, mas eu acho difícil, porque a gente tá em focos diferentes. É o mesmo grupo que vai ser abordado, mas ali é o foco das crianças, tentando achar o pai. E eu não acho que deve mostrar tanto das práticas deles, de pegar pessoas, o porquê que eles fazem isso. E agora vamos fechar com um outro comentário, de uma pessoa revoltadíssima, tá indignada. E pra ressaltar, esse comentário foi no meu vídeo, que eu falei sobre o título do episódio 14, que é Olhe para as Flores, esse foi o título do vídeo. Deixando de ser inscrito no canal, já que o título é um spoiler, e na minha humilde opinião, isso não é correto, pois as pessoas devem ter o direito de escolher, se você busca o spoiler ou não. Olha, vamos esclarecer isso aqui, vamos ler o título do vídeo rapidamente. Olhe para as Flores, é o nome do episódio 14, de The Walking Dead. Quer dizer que o título do episódio, o nome do episódio, é um spoiler agora. Não pode nem falar o título do episódio, que agora é spoiler. Quer dizer que agora, toda vez que eu for fazer uma análise, e for falar alguma coisa de The Walking Dead, eu tenho que só colocar a cara de um personagem ali, sei lá, o Daryl, aquelas fotos artísticas e tal, e manter sempre a mesma thumb, e não pode fazer nada relacionado, porque é spoiler. Tem muita gente chorando isso aí nos comentários, eu nem queria falar sobre isso, mas eu queria esclarecer, esse inscrito aí, que esse título não tem nada de spoiler, os títulos dos episódios saem direto, em um monte de lugar, e só serve para a gente teorizar, criar teoria, assim como a sinopse, entendeu? Tipo, você vai na livraria, tem um livro aí, tem o título do livro lá, quer dizer que é spoiler agora do livro? Não! Mas no mais, esses foram os comentários, selecionei os melhores que eu pude, queria pedir que você colocasse aí, qual que é a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, clica no like, é muito importante, me ajuda na divulgação, muito, é sério, se inscreve no canal, que a gente está chegando a 100 mil inscritos, vamos lá, segue nas redes sociais para mais atualizações, e é isso aí, um abraço, fui!